Olá pessoal, estamos aqui a gravar um vídeo no evento ao vivo do Marshmallow, uau que divertido, como é que o gosto pai? Não sei, estamos aqui no parque agradável com o meu amigo Rafinha, no evento ao vivo do Mishmallow, start the concert Então eu tenho que vir aqui para começar o concert Dance, start the show Vem para cá vim, para cá vim, para cá vim Eita, está muito giro Que música é esta? Parece paid, não é? Mas está bem feito, está bem feito, Marshmallow Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ai não, não, isto está muito bem feito, ai não mano, eu amei, está muito bom, demasiado bom. Está aqui uma cena, sample text, simple text, text simples. Ontem, olha. Não, 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 não. Olha o Marshmallow, é o Baby Marshmallow, é o Baby Marshmallow, é o Baby Marshmallow. Estou a comer, o Marshmallow. É só de olhar estava a precisar comer Marshmallow, na fogueira. Sambon testes. Teste simples. Simples testes. Oh, o Marshmallow a dançar. Ah, parece corto de gaja. Não é? Parece que ia meter corto de gaja. Olha, estamos no espaço, que gajero. Oh, wow! Arco-íris me esmol. Wow! Ah! Oh! 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 É o Debus! E aí? Oh! Que legal! Que legal! Tão falso! Uau! Ei! Oh, Rafa! Puta! Isto é uma ilha! Oh! Olha aqui! Não te parece aqui uma seta para carregares? Não! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Isso não vai terminar, porra! Olha o marshmallow! Vê-lo! Rafa, me dá um abraço! Rafa, me dá um abraço! Rafa, para lá! Agora é sério! Oh! Olha aqui! Fala! 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 Vou meter aqui o meu teclado e começar a jogar Fortnite na tela grande. Oh, meu Deus, olha a poplayer! Oh, Rafa, olha a tela, olha o som! Oh, bem a poplayer, man, e a poplayer! O livro é de Nat Funk! Será que já terminou? Não, 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 olha a tela. Ok, ok. A tela, olha a tela, olha a tela. Terminou? Não, não, não. Olha a música. Ah? Olha a música. Hum, só para a sequência é simples. O que é que vai lá? Oh, olha aqui, Rafa. Jogar com um grupo privado. O que parece, será? Oh, sumiu. Manos, nunca mais termina. O vídeo também vai terminar sozinho. O porra! O porra! Acabou! Acabou! Ai o rapper! Ai esta musica é um bocadinho triste! É a musica quando o cão da gaja morre! Eu quero ser feliz! Então eu quero ser feliz! Você será feliz! Você será feliz! Eu quero ser feliz! Eu quero ser feliz! Eu quero ser minha mente effortes marcar seu corpo Eu quero ser feliz! Aяжo que vocêfun Eu meu momento O денегo estáelnos às minhaições.. Dona Dada 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 A ver que é que você tem no modo Que é um barato O que é isso? Ele disse que eu gosto de te ver feliz Eu sei Eu gosto de te ver feliz Eu gosto de te ver feliz Ele quer que surgisse os seus pinos Ele quer que desistir Ele quer que desistir É o meu corpo Minha mente Ele quer que desistir Com o transeiro E a energia Ele quer que desistir Eu estou 10 a 10 10 barra 10 Está muito bom E está muito bom Eu ganhei 10 moedas 11 Acabou 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 Será que desde a sala do meu foco para o evento terminar? Acabou 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 Acabou